Neste domingo, a população brasileira foi às urnas para eleger prefeitos e vereadores em 5.567 municípios do país. Os votos foram totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 18 capitais, haverá segundo turno. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Olá, Glauco, bom dia pra você. Olá, Manoela, bom dia pra você, bom dia a todos. A totalização dos votos foi encerrada às 11h55 na noite de ontem, uma demora de 3h em relação à eleição anterior. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, uma falha no computador do TCE motivou essa demora. Mas não houve qualquer risco à integridade do sistema e também não houve risco à segurança do sigilo dos votos. Ainda de acordo com o Barroso, esse problema ocorreu apenas na divulgação, já que os dados, a soma dos votos foi centralizada no TCE aqui em Brasília, quando isso normalmente acontecia em outras eleições nos estados. Em Belo Horizonte, a eleição foi decidida no primeiro turno com a vitória de Alexandre Calil do PSD. E em São Paulo e Rio de Janeiro teremos segundo turno em 29 de novembro, o mesmo acontecendo em pelo menos 57 cidades, sendo 18 capitais. Lembrando que as eleições na capital do Amapá, Macapá, foram suspensas devido à questão da falta de energia. A abstenção foi cerca de 3% maior que em 2018, 23,14%, o que foi considerado aí baixa, um número baixo pelo presidente do TCE, já que se esperava um número menor de eleitores indo às urnas devido à pandemia, Manuela. Muito obrigada pelas informações, Glauco. Obrigada. Obrigada.